E ele chegou, o Samsung Galaxy Note 20. Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo ao canal TechDools, o seu canal de tecnologia. Se você é novo por aqui, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade de você que está assistindo esse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Bom, no vídeo de hoje eu irei fazer o unboxing aqui do Samsung Galaxy Note 20, que é um smartphone muito poderoso. Ele conta com uma tela de 6.7 polegadas, 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno e processador Exynos 990. Irei fazer todos os testes aí para vocês aqui no canal TechDools e também fazer o comparativo com o Samsung Galaxy S20 FE, versão Snapdragon 865. Um recurso bem interessante desse smartphone é a canetinha, um dos motivos de eu ter adquirido. E caso você tenha interesse em adquirir esse produto, irei deixar o link de compra aí na descrição do vídeo, com o melhor preço do mercado. E também não deixe de entrar no nosso grupo de ofertas, o TD Ofertas, onde eu posto diversas promoções para você poder economizar aquele seu dinheirinho. Irei deixar todos os links na descrição do vídeo. Beleza! Vamos deixar de enrolação e fique agora com o unboxing do Samsung Galaxy Note 20. Bom, esse é o Samsung Galaxy Note 20 5G, o smartphone da Samsung, da linha Note, que vem aí com a canetinha. Vou mostrar aqui para vocês e olha só que caixa bonita, pessoal. É uma linha premium, né? Então a caixa é muito bem trabalhada. Aqui na frente nós temos aqui esse relevo da caneta e também do N20. E aqui embaixo o nome Note 20 5G. Aqui na lateral nós temos também o nome Samsung Galaxy Note 20 5G. Quando você faz isso, o nome acaba desaparecendo, né? É muito charmoso. Vamos deixar de enrolação e vamos aqui abrir. Pegar aqui o estilete maravilhoso na cor verde. Quando o Tech Duals fazer, ó, tá lacrado. E vamos puxar, ó, cortar aqui. Eita, coisa boa! Estou bem animado para começar os testes, mostrar todos os detalhes aí para vocês. Já cortei aqui, rompi o laco e vamos tirar, ó. Olha só, rapaz! E o aparelho já vem virado, né? O aparelho já vem virado. Tem uma manchazinha aqui, mas eu vou limpar depois. Ó, que bacana o tamanho do aparelho. Vou deixar ele aqui de lado. E vamos ver o que mais vem dentro, né? Vem essa proteção aqui com o nome da Samsung. E vem um carregador também da Samsung. Carregador aqui bacana, com uma boa construção. E aqui em cima, você observa que é o USB-C, né? Que é um novo formato que estão colocando aí nos carregadores. Super Fast Charge. Então, é um carregador turbo que tem uma boa qualidade. A Samsung acaba colocando aí nos seus smartphones mais premiums. E aqui o selozinho da Anatel. Vamos ver o que mais vem aqui dentro? O que é isso aqui, rapaz? Isso aqui, será que é alguma coisa? Ó, não tem nada aqui dentro. Aqui é só mesmo para fazer essa divisória. E aqui nós temos o cabo. Ó, tirei. O cabozinho USB-C e USB-C de uma boa qualidade. Vou colocar aqui de volta, que não era para eu ter tirado assim, não. Perfeito. Ó, entrou. Entrou direitinho. Isso aqui é complicado. Quando você tira para colocar de volta, meu amigo, é difícil, viu? E aqui nós temos o fone. Aquele fone de qualidade da AKG, que a Samsung gosta de colocar aí nos seus dispositivos. Ó, é USB-C, como você pode observar aqui. E vem as borrachinhas. Vem quatro borrachinhas para você poder ficar alterando de acordo aí com a sua orelha. Se você tem uma orelha grande ou uma orelha pequena. E é basicamente isso que vem dentro da caixa aqui do Samsung Galaxy Note 20. Vamos pegar aqui o aparelho, rapaz. Ó, que beleza de dispositivo. É muito bonito. E sem dúvida essa cor é a mais bonita, na minha opinião. Vamos tirar aqui o plástico. Eita, coisa boa. Ó, e sai com facilidade, rapaz. Isso aqui é a melhor parte que eu gosto. E olha que traseira bonita. Eu acabei pegando o Galaxy Buds Live também nessa cor. Então, irá combinar bastante. Aqui nós temos as câmeras traseiras. Aqui em cima o acabamento é muito bom, né? Muito bacana. Eu achei bonito, viu? Achei bonito esse modelo quadradão. Ele parece muito com o S20 FE. Parece bastante. Aqui embaixo nós temos, ó, a canetinha que fica aqui na parte inferior. A entrada USB-C e a saída aí do alto-falante. Ó, e aqui em cima nós temos a entradazinha pra você poder colocar aí o seu chip. Então, vamos ligar, ó. Ligar aqui o Note 20. Vamos ver se está carregado. Eita, coisa boa. Carregadozinho. E vamos aqui ver como é que irá se comportar o aparelho aqui nos testes TechDose. Ele conta com 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno, processador Samsung Exynos 990. Possui uma tela de 6,7 polegadas com resolução 1080 x 2400 pixels, que dá uma densidade de 394 ppi. É uma tela Super AMOLED Plus com a taxa de realização de 60 Hz. Ele possui três câmeras traseiras, sendo duas de 12 megapixels e a outra de 64 megapixels. E uma coisa bem legal nesse dispositivo é que ele filma com a câmera traseira em 8K. E eu estou bem animado pra fazer esses testes com essa câmera. Beleza, vamos aqui. Apareceu, bem-vindo. Obrigado, viu, Note 20. Obrigadão. Vamos apertar aqui nesse A. Li, concordo. Porque se eu não apertar em Li, concordo. Não vai dar certo. Mas vamos puxar o zoom pra você poder enxergar melhor. Ó, ó, direitinho aqui. Beleza, próximo. Ó, escolhi rede Wi-Fi. Vou apertar aqui em pular. Copiar apps e dados. Não copiar. Beleza, maravilha. Aqui nós temos data e hora. Vamos aqui apertar em próxima. Depois eu altero isso. Show de bola, ó. Serviços Google. Perfeitamente. Mais, aceitar. É aquilo que eu informei pra vocês. Se eu não aceitar, ele não vai dar certo. Então é importante aceitar. Proteger o seu telefone. Depois eu protejo. Ó, ignorar de qualquer maneira. Eu vou ignorar, meu amigo. Eu vou ignorar aqui de qualquer maneira. Tem problema não. Samsung, que é a conta Samsung. Pular também. Depois eu configuro isso. Está tudo pronto. Rapaz, até que foi rápido, viu? Geralmente o smartphone demora pra caramba fazer isso aqui. Conclui. Caramba. Que tela bonita aqui do Note 20. É muito bonita essa tela, viu? Olha só que bacana aqui, ó. Gerenciamento de SIM. Tem uma tela muito bonita. Muito bonita mesmo. Poxa, gostei, viu? Aqui é a primeira impressão que eu estou tendo com o dispositivo. Tem também aí uma boa pegada. Eu tenho aqui o S20 FE pra você também poder verificar aí a diferença dos dois dispositivos. Um ao lado do outro, ó. Ó esse aqui. Esse é o S20 FE, versão Snapdragon 865. Tem muito vídeo sobre ele aqui no canal, então não deixe de assistir. E esse é o Note 20 5G. Olha a diferença aí de tamanho nos dois aparelhos. Aqui nós temos uma tela de 6.7 polegadas e aqui uma tela de 6.5 polegadas. Vou fazer todo esse comparativo aqui no canal, então não deixe de se inscrever pra poder acompanhar e comentar também o que você gostaria de saber sobre esses dois smartphones. Vou deixar aqui o S20 FE de lado e vamos mostrar aqui o Note 20 ligado, rapaz. Achei muito bonito e bem confortável aí pra poder utilizar. Vamos pegar aqui a câmera? Ó, procurando mais modos. Toque mais para acessar os modos da câmera. Beleza. Estamos aqui. Vou pegar de novo aqui o S20 FE pra poder tirar foto aí do aparelho. Ó, tirei aqui a foto do aparelho. Perfeito. E vamos utilizar aqui a câmera frontal. Tirar aqui a foto. Perfeitamente. Ó, tem uma boa qualidade, sinceramente. Gostei, viu, da qualidade aqui do Note 20. Tem uma boa tela também. Essa tela é muito bonita. Sinceramente, muito bonita. Aqui nós temos o S20 FE, a foto com a câmera traseira, pra você poder observar aí direitinho. Você provavelmente deve estar observando na tela do smartphone umas linhas, mas não se preocupe que isso não aparece aí no aparelho. Acontece justamente devido à iluminação que eu estou utilizando aqui no estúdio. Então, apareceu essas linhas aí na tela do dispositivo, mas aqui não está aparecendo. Então, não se preocupe com esse detalhe. Ó, tem aí uma boa qualidade. Você vê que mesmo aproximando aqui o módulo da câmera do S20 FE está bem nítido. Bem nítido mesmo. Vou mostrar justamente aqui a parte traseira dos dois aparelhos, pra você poder observar. E os dois são muito parecidos, como você pode ver. São muito parecidos. Aqui nós temos o Note 20 com essa cor bronze, e aqui o S20 FE com essa cor branca, né? Aqui os módulos da câmera também são bem posicionados, mas o módulo do Note 20 acaba sendo um pouquinho maior em relação ao S20 FE. Ó, aqui é praticamente a mesma coisa de tamanho dos módulos, olhando aqui em cima. E você observa que o Note 20 é mais quadradão, e eu gosto muito quando o aparelho é quadradão. É bem legal pra poder pegar. Beleza! Vou mostrar agora aqui, ó. Canetinha. Cadê, rapaz? Vamos ligar aqui a tela. Perfeito. Pronto, meu amigo! Puxei, ó. Ações suspensas. Abra o aplicativo, tire fotos, controle músicas e muito mais sem tocar na tela. Um dos recursos aí dessa nova canetinha aí da linha Note. Você pode realizar ações suspensas posicionando o botão do S-Pen ou fazendo gestos. Ao fazer gestos, segura o S-Pen com a ponta virada para o lado oposto a você e mantenha o botão pressionado. Vamos experimentar, ó. Experimente a ação pra cima. Você aperta aqui, ó, o botãozinho e, ó, pronto, bom trabalho. Ótimo trabalho. Experimente a ação para a esquerda e para trás, segura o S-Pen, ó. Pronto, ó. Peguei aqui. Pronto! Bom trabalho! Ações suspensas, legal. Experimente a ação de agitar, segura o S-Pen e mantenha. Beleza, ó. Bom trabalho! Perfeito! Vamos ver se tem mais? Experimente a ação do ciclo no sentido horário, ó. Vamos ver se foi, ó. Pronto! Perfeito! Você pode usar esses gestos para controlar todos os tipos de aplicativos. Ó, maravilha, rapaz! Saí do tutorial. Vou colocar aqui agora, ó. Criar nota. Vamos criar uma nota. E você pode justamente escrever. Deixa eu ver aqui, ó. Caramba, é legal. E, ó, ó o barulho que faz. Parece que você está realmente escrevendo, viu? Parece que você está realmente escrevendo. Mas vamos apagar? Ó, vamos escrever, ó. Galaxy Note 20 Tec Duos. Ó, ficou legal. Só minha letra que é muito feia, mas ficou muito bacana. E eu posso fazer isso. Então tem vários recursos aí com essa canetinha aí do Note 20. Eu vou trazer todos esses detalhes para vocês na análise, ó. Ó, páginas individuais. Vamos ver. Exibitou as notas. Seleção inteligente. Eu posso fazer aí a seleção inteligente. Tirar esse aqui. Não, quero esse aqui não. Vai, vai para lá, para baixo. Ó, autorização de permissões. Beleza. Permitido, permitido. Está tudo aqui permitido. Então é bem legal isso aqui. Tem vários recursos com a canetinha do Note 20. Então é isso, pessoal. Esse foi justamente o unboxing do Samsung Galaxy Note 20. Comenta aí o que você gostaria de saber sobre esse smartphone, que eu vou trazer vários vídeos aí para vocês e também um compartilho com o Galaxy S20 FE, versão com processador Snapdragon 865. Então é isso. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar o que você gostaria de assistir sobre o Note 20 e também qual o seu aparelho principal. Então eu vou ficando por aqui e eu vejo você lá no próximo vídeo.